O que ele não quer falar? É difícil. É gravado, tá gravado. Bom dia, povo. Bom dia. Passou a palavra desse episódio, uma conferência, uma vez. Ahn? Como se eles fizeram aquela festa, um grito. Ahn? E, olha, tem essa aí, tem uma conferência aí, muito forte. É verdade, tem um dos pais aqui. Dá pra falar com o outro, né? Eu quero passar com a tarde, com a tarde, eu não refazio. O Chiquinho, meu Deus, me faleceu aqui na festa. E, mas ele tá com a merda, ele apareceu, ele apareceu, ele morreu, ué. Até lá que eu tava lá que me arranjava. Vá, vá, vá. Vá, vó. Ahnão? Oi? Bom dia. Bom dia, tio. Bom dia. Só lhe dá, você não me dizia, ninguém foi. Pá, dá mal aí. Tipo sincas, a cabeça. Ahn? Pá, linda que tem a lá, rapaz. Ahn? Pá, liso. Pá, liso, pá, lá. Pá. Ainda é do homem aí. Pá. O homem sabe se vestir. E o outro? Mas se eu, se você, ó, algo, ele ainda tem uma oportunidade de te dar alho aí. Tem que vestir uma... Para com isso, para com isso, para com isso. Eu vou filmar para o Silvio que ele está no meu escoço. Vamos pôr no estado para vocês. Paulinha, agora vai. Vai, fala. Bom dia, Adão do Paulo. Oi, 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 oitenta e oito. Oitenta e sete e ponta e nove do Divino de Gerais. Aquele abraço. Chegou aí? Adão. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Chegou. Oi, 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 oi. Bom dia, Adão. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Verdade, oitenta e sete e ponta e nove do Divino de Minas Gerais. Valeu. Quero agradecer a você, Adão, por ter me dado a oportunidade de participar hoje lá no Direto da Roça, não é isso? Isso. Fizemos um vídeo lá, graças a Deus. Contata com o Sérgio João Berradeiro, lá de Leblina. O João Baqueiro, um abraço ao João Baqueiro. E foi muito boa a participação do João Baqueiro ontem lá na sua residência, não é? Muito bom. Na humilde residência do nosso Adão, Adão de Paula, do Grotão aí, se lembra? É. É. O João Baqueiro, um abraço pro João Baqueiro. Muito obrigado pela participação. Ele deu um gasto. Deu um gasto. Deu. Deu. Quem ganhou o gasto? Beto Pinheiro. Comprou ele, sessenta e cinco reais. Um abraço aqui, Beto Pinheiro. Participação. Valeu demais na conta? Olha, com esse dinheiro, com esse dinheiro nós vamos ajudar na causa da Marcelene no dia 29 de março, viu? Só pela satisfação e esclarecimento. É isso aí. Também teve uma participação, uma carreta de bichiribre, não é isso? Sessenta, né? Sessenta reais. Tudo isso aí. Um abraço pra todos os participantes do Tato, do Pinheiro e quem mais? O Adriano faltou ontem, né? Alô, Adriano, aquele abraço pra vocês, Domingo, que com certeza estará marcando presença, não. Um abraço também pro corpo jurado, também. Trabalhou muito bonito, foi muito importante a participação deles, não é isso? E o Silvio Marcos, que teve marcado presença, o outro da Tavere está, não? Sim. Então, queremos agradecer a todos os divinos, João, a você cantor, ainda que não teve oportunidade de vir, nem participar do programa do Adão, diretamente da nossa. O melhor programa da Tavere, eu quero mandar um abraço pra Marlin. Marlin de Mizeza, muito obrigado pela participação também no canal do Youtube. E também a Silvana Leite, não é isso? É isso. Silvana e o Copão de Leite. Silvana, um abraço pra você, que Deus te proteja hoje mais cedo. Você, Marlin, a todos que participaram, e você, que é uma pessoa muito bacana, deu entrevista no canal do Youtube. O Beto Negoçando também, fez uma participação muito importante no canal do Youtube, com o Adão de Paula e os alunos dele, com o professor. Isso aí, cara. Vamos, mas vamos demais? Vamos continuar tratando o programa? Vamos nessa, que é uma besta de cá, vocês de lá, vamos juntos até as oito da manhã. Correio, Adão de Paula. Deixa eu ver o que que o Ronaldo da Agrofamília falou. Banho de Marela. Banho de Marela, não é? Banho de Marela. 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 Chá comigo, chá comigo. É, o texto da Agrofamília aqui, ó. Agrofamília, você encontra produtos para coer do café, pano, balai, roda, garrafa, marmita, papo para juntar café, roe para a máquina. É, lá, rapaz, aqueles que vão usar na máquina os carna, na caixa, é mesmo. Rastelo, rodo, vassoura, pineira, lindas, mutina e nuca e sacaria também. Agrofamília, esquina do parque de exposição de vinho com o Ronaldo, meu amigão Ronaldo. Tá fartando mesmo no direito da roça. Tá fartando. Vão passar e guardando que chassou, né, Ronaldo? Carribão. 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 Olha a nossa frente, ó. Falar nesse peixinho de ralho, né. O peixinho tem marcado pra dentro, só tá vendo? Carribão. Carribão. Fechinho a mulher grande. Carribão. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Perdoada e da perda e da perda e da perda Perdoada e da perda Perdoada e da perda e da perda Perdoada e da perda e da perda e da perda e da perda Perdoada e da perda 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 Aô, só assim. Puxar a mão, só assim, falar a palavra, que bom.